Muito bem senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um hands-on do P30 Pro Esse vídeo tá dividido em dois Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o meninão pra vocês, o aparelho que já tá aqui na mão, ó que bonitão Sobre o produto a gente vai falar E no vídeo dois eu vou falar sobre as câmeras do P30 Pro Inclusive, esse vídeo sobre as câmeras já está no ar, tá aqui na descrição o link Mas vamos então a primeira parte que é o hands-on do Huawei P30 Pro A ideia desse vídeo aqui é contar pra vocês as minhas primeiras impressões Depois de uma semana usando o P30 Pro Eu estive lá em Paris para o lançamento, voltei com uma unidade de testes aqui Inclusive a caixinha tá aqui na mão e vamos lá Vamos começar então abrindo a caixa do P30 Pro porque tem algumas coisas muito interessantes aqui Então a caixa é normal, né? Um design minimalista Cita aqui quad câmera logo na caixa, a gente vai falar sobre isso porque tem uma polêmica Sobre o número real de câmeras deste dispositivo Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó Ele vem nesse plastiquinho aqui E aqui nós temos um papel com uma informação muito importante pra gente Que é quem recebeu esse produto pra testar, né? Aqui basicamente diz que esse produto que eu tô recebendo é um lançamento antecipado Pra poder testar, fazer análise e tudo mais E que o dispositivo e o software, eles podem ser diferentes da versão que vai para o consumidor Ou seja, a versão que é vendida nas lojas Então pode ser que uma outra coisa que eu fale aqui seja arrumada na versão final Já tenha sido arrumada, né? Também diz aqui que eu não posso vender Então esse aqui não pode ir pro bazar Continuando aqui então nosso unboxing que o mundo provavelmente não precisa Nós temos aqui logo de cara uma capinha pro P30 Pro Então se você comprar ele, muito provavelmente virá também com uma capinha transparente Certo? Silicone transparente pra você proteger o seu aparelho E também aqui o negocinho pra você tirar o chip Ou o cartão de memória E aí nós temos aqui o carregador majestoso de 40 watts Vem, é muito pesado pra um carregador isso aqui Mas tá aí, 40 watts de potência Que promete dar uma carga de 70% no P30 Pro em 30 minutos Isso é muito louco Nós temos um cabo USB A, USB tipo C, certo? E por fim aqui nós temos uma réplica quase perfeita do insulto Atenção, deixa eu tirar aqui do plástico Que isso eu preciso mostrar pra vocês Olha isso aí Olha isso aí Mas não é aqui que tá o insulto O insulto tá aqui na outra ponta Olha aí Eles só fugiram do processinho que tava chegando a galope Por causa dessa estrutura aqui que é diferente, né? Mas o encaixe me parece exatamente igual os EarPods da Apple Mas o insulto mesmo é ele vir com o conector USB-C, né? Eles tirarem o... Tiram o P2 e botam o fone que você só vai poder usar Bom, aqui em mais aparelhos pelo menos, né? Porque o USB-C é mais universal Mas enfim, tá aí Então é isso que vem na caixinha do P30 Pro Mais importante realmente é esse aviso aqui De que eu vou passar uma experiência pra vocês que eu usei em uma semana Pode ser que não seja final, entendeu? Pode ser que vocês vejam alguma coisa aqui que na versão final já esteja arrumada Apesar de que já saiu um update aqui nesse meio termo Já saiu um update Vamos então agora ao que realmente interessa nesse vídeo Que é o P30 Pro O produto, o aparelho Vamos começar falando do que mais chama a atenção Que é a cor Essa é aquela cor Brevin Crystal São cinco cores Essa é uma das que eu mais gostei Ela tem um degradê, né? Começa num azul claro aqui E vai terminando num roxo claro E ela é reflexiva, então ela muda de acordo com o ambiente E se eu apontar pra mesa aqui, ó Ficou branco o negócio Olha, véi Que loucura Parece um truque de edição, ó Cor normal, branco Cor normal, branco Cor normal, branco Deixa eu pegar aqui o nanetinho, ó Vou colocar o nanetinho aqui, ó Olha lá, ó Atenção Olha, véi Olha o reflexo que da hora Isso é arte moderna Que vocês estão presenciando aqui no Loop Infinito Isto é, na verdade, uma futilidade, né? Porque é só a estética do aparelho Mas, enfim É muito bonito Todo mundo que olha aqui que eu mostrei Se impressionou Achou realmente muito bacana E é característico, né? Então a gente tem outras cores também muito legais Eu gostei muito da cor Aurora Que eu mostrei no outro vídeo pra vocês E aquela outra vermelha, né? Sunrise Red E tem o branco e o preto também Mas o branco tá aqui, ó Vamos ao descritivo O P30 Pro, ele tem uma tela de 6.47 polegadas 6.5 polegadas Resolução Full HD Plus E é uma tela OLED Quando você movimenta o aparelho Ele já acende aqui o leitor de impressões digitais Fica embaixo da tela Eu não tenho certeza se ele é ótico Ou se ele é ultrassônico Como o do Galaxy S10, por exemplo Mas eu tô achando que como a tela é OLED O tempo de resposta é rápido A experiência é similar Eu tô achando que ele é ultrassônico Tipo do Galaxy S10 mesmo Então a gente coloca o dedo aqui E pronto, já tá destravado É bem rápido E aqui em cima no topo da tela Nós temos um pequeno entalhe Não dá pra ver com esse wallpaper aqui Mas quando eu vou aqui em configurações Dá pra ver que é a gotinha aqui, né O pequeno notch Aquele que o Essential estreou há muito tempo Foi a única coisa que aquele celular fez, né Estrear o notch e morrer depois Então seguindo, nós não temos nada nessa lateral E dá pra ver aqui agora melhor no vídeo, né Como o vidro é curvo, ó Acho que dá pra ver aí pelo reflexo da luz, né Tanto o vidro da tela chega aqui até na ponta Tipo o Galaxy S10 Bem parecido mesmo Mas eu acho que é um pouquinho menos do que o S10, né Essa sensação de tela infinita, né Pra as laterais E o vidro traseiro também faz essa curvinha Então quando você tá usando o aparelho em si Que é quase nunca, pelo preço dele Você vai sempre usar com o case Você tem uma pegada muito boa Eu gostei bastante que era a pegada Do lado direito nós temos os botões de volume E o botão de força Que também é um botão para o assistente Google Quando você segura esse botão aqui Ele ativa o Google Assistente Ele trocou de página de aplicativos aqui Eu não sei porquê Sabe aquele aviso que tava na caixa? Então, ó Se eu ativo o Google Assistente, ó É tão babugada na parte inicial Não é a versão final Não é a versão final Eu espero, né E na parte inferior nós temos o conector USB tipo C A gavetinha para o chip de operadora E o cartão NM Cartão de memória proprietário da Huawei E aqui nós temos a caixinha de som O speaker Aliás, vale dizer que essa é a única caixinha de som visível, né Porque a outra, ela usa a tela Para amplificar o som Similar ao que a gente já viu aí Com a LG na MWC, né Então, todo o corpo aqui é um speaker A sensação que eu tive ao usar isso É que você tem uma caixinha de som aqui Você coloca aqui e você escuta Não é indução, tá Você não precisa encostar no seu ouvido Mas é a mesma sensação de um speaker normal Quando você está raramente atendendo uma ligação no smartphone Porque isso é o que a gente menos faz hoje em dia Você escuta mais áudio do WhatsApp ou do Messenger Essa praga Do que ouvir uma ligação mesmo hoje em dia É complicado E aqui na parte de cima Fica uma errata Nós temos um microfone Isso aqui não é um microfone grande Que nem eu falei no outro vídeo Isso aqui é o sensor infravermelho Aí o pessoal comentou no vídeo Você é burro Você vai pro evento Você assiste a apresentação Você não sabe o que é Não para pra ler especificação antes Você é burro O que eu tenho que dizer pra essas pessoas É pessoas Eu sou burro Em minha defesa Ninguém falou disso lá, tá Eu saí da apresentação Fui fazer o hands-on na correria Ninguém falou disso E é o recurso mais legal desse negócio E como um bom fanboy do N95 É óbvio que eu acho que esse é um dos melhores recursos Do P30 Pro Agora com... Pô, ele tá aqui em cima, né Então ele tá no jeito pra ser um controle remoto Abriu um aplicativo qualquer Que você ache na Play Store Com os catálogos, né De controles remotos E aqui, ó A nossa TV aqui do estúdio, ó Olha lá Abriu o menu da TV Desliguei a TV Dá pra mexer nas entradas da TV Olha lá Que maravilha Dá pra mudar de canal Mexer o homem É Isso aí É um recurso Parece meio besta Mas ele tem grandes utilidades Não só pra TV Mas pra outros controles remotos também De outros dispositivos Que usam infravermelho, né Mas a coisa mais legal É você andar assim na vitrine da loja Assim, desligar todas as TVs Assim, você vai no hipermercado, ó Um botão, você desliga 10 de uma vez Assim Quantas TVs você consegue desligar com ele em 95? Esse era o campeonato Ou você tá no PF Almoçando Tá passando telejornal Aí você muda pro Chaves, véi É isso E chegamos então aqui Nas câmeras E olha como fica o P30 Pro Depois de um pouquinho de uso, ó Cheio de marca de dedo, véi É isso, infelizmente, né Muito bonito Mas também Enche de marca de dedo E olha que é uma cor clara essa, hein Se você pegar uma cor mais escura Vai encher mais ainda Vai ter que esfregar no mamilo pra limpar Aqui nós temos então Três câmeras Como vocês estão vendo, certo? Vocês estão vendo aí Três câmeras, né O povo ficou louco Nos comentários do outro vídeo Falando Will, são quatro câmeras, cara Você é burro Calma, galera Eu sei que sou burro Mas aqui, peraí É É E não é quatro câmeras, né Nós temos três câmeras Que dá pra você usar É uma ultra-wide 20 megapixels F2.2 Uma normal 40 megapixels F1.6 E uma de zoom Com zoom de cinco vezes 8 megapixels F3.4 O que nós temos aqui embaixo Nessa outra bolinha Não é exatamente uma câmera É um sensor Time of flight É um sensor de profundidade Capta dados De profundidade Tipo o sensor True Death Nas câmeras frontais Dos iPhones 10 e 10S Então Chamar isso aqui De quarta câmera É forçar um pouco a barra É tipo eu começar a falar Que o meu iPhone 10S Ele tem duas câmeras frontais Ninguém fala isso Então Eu não sei por que A gente faria isso aqui Você pode chamar de câmera 3D Pode Mas não chama de um sistema De quatro câmeras Não é exatamente isso Isso aqui é pra outras aplicações De realidade aumentada É pra aplicações Que você precisa Escanear em 3D Um objeto E por aí vai Não é pra sua fotografia Tradicional do dia a dia Mas por que então Tá escrito quad câmera Aqui na caixinha Por que que tá escrito quad câmera Eu acho que é porque Nós temos aqui então Uma, duas, três E quatro Com a frontal E eu vou tomar Essa liberdade de artista Que pra mim Essa é a realidade Aqui o resto é efeito Mandela Pra terminar então O descritivo aqui A câmera frontal Tem 32 megapixels Número bacana Com f2.0 De abertura Então como eu já falei Pra vocês Eu não vou falar Sobre as câmeras aqui Nesse vídeo agora Porque tem bastante conteúdo Eu quero segmentar Eu quero deixar mais focado Então tem um vídeo O link tá aqui na descrição Tem um cardzinho aqui também Já tá no ar Só sobre as câmeras Com um descritivo Mais aprofundado Falando sobre os mistérios Que tem uns mistérios Dessa câmera Dos 40 megapixels E do ISO Eu falo nesse outro vídeo E também trago resultados Pra vocês De fotos que eu fiz Testando ela Lá em Paris Aqui também E comparativos Com o iPhone XS E o Pixel 3 Que são os smartphones Que eu uso No meu dia a dia Vou falar um pouquinho Então agora Sobre a experiência De uso Do P30 Pro Ele roda Android 9.0 Com a interface Da Huawei Que é a E-M-Y E-M-Y E-M-U-I 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 De jeito que você quiser falar Aliás Uma curiosidade O codinome dele É Vogue-L29 Nos metadados Das fotos Que eu tiro Quando eu vou lá No Google Fotos Procurar Eu tenho que digitar Vogue-L29 Com tracinho certinho Senão não sai Então tá aqui Essa é a versão Que eu estou testando Que eu não sei Se é a versão final 9.1.0 É a versão 9 do Android Esse modelo aqui Que eu estou testando Ele tem 256 GB De armazenamento Expansível Via aquele cartão NM Da Huawei Ele tem 8 GB de RAM E um chip Kirin 980 Que é tipo O Exynos Da Samsung A Huawei é tão gigante Que faz os próprios chips Então eles não usam Chips da Qualcomm Snapdragon O Kirin 980 Ele é um chip Do ano passado Já foi usado No Mate 20 Pro E ele tem um desempenho Superior ao Snapdragon 845 Mas inferior ao Snapdragon 855 Que é o chip Dos Androids Desse ano Traduzindo Ele tem um desempenho De um topo de linha Não vai ser o topo de linha Mais rápido Lançado nesse ano Mas você também Não vai notar engasgo Durante o uso No dia a dia Tá E a interface A tela de início Da EMUI É muito simples Você tem aqui Nesse launcher Só os aplicativos listados Com pastas Mas não tem aquela gavetinha De aplicativos E aqui do lado Tem o Google Feed Então é isso Bem simples mesmo E vocês devem ter percebido Que a gente tem aqueles gestos Do Android 9 Só que um pouco mais Um pouco mais próximos ainda Do iPhone Do que o Android 9 era Só refrescando aqui a memória No Android 9 Puro Nós temos uma barrinha Aqui embaixo Que aí você puxa pra cima Tem uma gavetinha básica Aqui de aplicativos Com barrinha de buscas E se você puxar Aqui de novo Você tem os aplicativos Então é só refrescar Na E-Memória É assim que é No Android 9 Por padrão Já aqui na EMUI Nós temos gestos Bem parecidos Só que sem a barrinha Aqui embaixo Então eu puxo aqui Opa Peraí que eu errei Puxo aqui pra Oh meu Deus Puxo aqui pra cima E aí ele mostra Então é mais parecido ainda Com a interface do iPhone A gente tem aqui a lixeirinha Pra você tirar tudo aí Do caminho né Se você só arrasta pra cima Você tem que esperar um pouquinho Ele dá uma vibradinha Aliás o motor de vibração dele Também é aquele Aquela vibração HD Sabe aqueles steps precisos Que é muito bom Feedback tátil E se você quiser voltar De algum menu Você tem aqui um gesto Que você faz da esquerda Pra direita Igual o iPhone Eu aperto aqui Aparece isso aqui Pra indicar o que você está fazendo Mas no uso é só Ele vai voltando É como se você estivesse apertando O botão voltar Isso é uma gambiarra Que nem sempre funciona Por exemplo Se eu abrir um Instagram Eu quero fazer um story aqui Eu vou lá ó Eu fechei o Instagram Ou as vezes eu estou na câmera E eu quero mudar o modo da câmera Eu fecho as coisas Então é legal Na maioria dos lugares Funciona muito bem E eu gostei disso Mas em alguns momentos Por exemplo No Instagram você vai ter que vir aqui ó Tá vendo? Você precisa tomar cuidado Pra não ativar esse gesto Sem querer E executar uma ação Que você não queria Você viu o post que apareceu Bem na hora né Huawei Mobile BR Sigam a Huawei Tava lá Cauê Fabiano Todo pomposo Pum Huawei We're watching you Mas é claro Que tem uma configuração Pra mudar isso né Aqui eu vou digitar gestos No menu de buscas Aliás O teclado padrão dele É o Swift Key Achei bacana Mas ele fica muito embaixo Ele podia estar um pouquinho Mais em cima aqui Pra facilitar a digitação Na ergonomia E aí a gente tem aqui A configuração de navegação Do sistema Você pode colocar ela No modo tradicional Aí aparecem aqui As barrinhas Android Ou usar essa Com os gestos né Então se você quer uma experiência Mais tradicional Tá aí ó Aí quando você abrir as coisas Você consegue ir Pros stories aqui Depois se você quiser voltar Por aqui Você volta por aqui também Enfim Funciona E quando a gente ativa Aqui esse gesto A gente também tem a opção Do multitarefa né Você coloca dois aplicativos Rodando lado a lado Vou colocar aqui Dois aplicativos Que é mais legal Nas telas de Android Hoje em dia Quando a gente coloca No modo paisagem né Por causa da proporção E notem que Nesse modo paisagem Apareceu aqui A barrinha preta Escondendo o entalhe O pequeno notch aqui E se eu abrir Algum aplicativo Que roda em tela xiga Ocasionalmente Ele faz isso também Cria a barrinha ali Por segurança Então você também tem Essa opção De usar sempre Em configurações de exibição Eu venho aqui Em mais configurações de exibição Entalhe E aí você pode deixar Ele preto Com as informações aqui Ainda sendo exibidas Só que Branco no preto né Então eu acho muito legal Na verdade é assim Que eu estava usando Eu tirei isso Para mostrar no vídeo Que eu acho mais confortável Esse modo de visão É só a minha opinião Então em termos de experiência De uso é isso É uma experiência agradável Tem essa questão aí Da interface Que é o mais diferente Que eu mostrei para vocês Estou tentando lembrar agora Se tem mais alguma coisa Diferente Que eu notei aqui Que eu não falei ainda Tem o Huawei Share Que é tipo o AirDrop Da Huawei né Já falei isso para vocês Ah tem um negócio De você O carregamento reverso né Que eu mostrei No vídeo dos AirPods Achei curioso Que você tem que ir No menu de ajustes Bateria Descer lá E ativar o carregamento reverso Não tem um atalho Para isso aqui Como por exemplo O Galaxy S10 Vou colocar aqui então Os AirPods Bem no centro Está verdinho Acendeu o ledzinho Não dá para ver muito bem Mas eu tenho os Galaxy Buds Aqui também Está para enxergar melhor Aqui Fica na sombra Olha lá Vermelhinho Então funciona muito bem Dá para você colocar Vamos lá Continuando aqui Pixel 3 93% E também Para terminar Essa brincadeira Aqui O iPhone O iPhone Claro que ele vai Ser fresco né Vai ser fresco Porque essa case É na ponta O negócio Ou simplesmente Aê Funciona Bateria para todos Falar em bateria Bateria de 4.200 mAh Chega até o fim do dia Se você tiver um uso leve Barra moderado Usando intensamente Que nem eu uso No meu dia a dia Tá com ele ligado O tempo todo Mandando mensagem Para lá e para cá Vendo e-mail Vendo rede social Tudo mais Tirando foto Fazendo vídeo Você vai ter que recarregar Antes do final do dia Essa é a minha experiência Aqui com ele Aqui não muda muito Nada muito revolucionário Então a bateria É acima de 3.000 4.000 Ajuda Mas não impede Que você tenha que fazer Pelo menos uma recarga Por dia Se você usa bastante O smartphone E eu acho que é isso Ah pera aí Tem um negócio Que é o melhor Recurso dele Quando ele está carregando A animação É a mais legal Que eu já vi no celular Eu tenho aqui no meu bolso Uma base de carregamento Sem fio Já conectada Inclusive Vou colocar aqui Não é AirPower Coloquei aqui Olha lá Parece o círculo As energias Chegando sem fio Para ele Olha que da hora Isso é tipo A Genkidama Está tudo carregando Mas é mais legal ainda Quando você põe no cabo Ó A energia Indo do cabo Para ele Ó O bagulho é tão rápido Super carregado Que você vê o percentual Aqui do lado Subindo É isso é muito louco Isso é muito louco Há momentos Em que a beleza Verdadeira Se encontra Nas pequenas Futilidades Da vida Então é isso aí O vídeo do P30 Pro Vai ficando por aqui E ele vai voltando Para a capinha dele Porque fora dos vídeos Nós usamos capinhas Nos nossos smartphones Aqui no Lope Infinez A gente só tira Para fazer o vídeo La grande mentira Da internet Se você gostou Desse vídeo Clique em gostei Dê o seu joinha E não esqueça De assistir a parte 2 Que é a mais legal Na minha opinião Porque o P30 Pro Ele é focado em câmera Ele é feito para ser Pô Está no topo do X ou Mark Mas será que ele tira As melhores fotos De smartphone Comparando com o Pixel 3 E com o iPhone Para responder essa pergunta Assista ao vídeo A segunda parte Está aí na descrição Está no card aqui também E eu só estou enrolando Aqui nesse final Para você realmente Clicar e ir assistindo Não sei porque você está aqui ainda Não tem mais nada Só vou falar tchau Então assiste a parte 2 Comenta aí o que você achou Desse hands-on também Em breve terá o review Vai ter review Desse produto também Que milagre E eu vou ficando por aqui Valeu galera E até a próxima